Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje, a ceia da família Economicamente. A família é grande. Não coube todo mundo no vídeo porque o estúdio é pequeno. No final, vem mais uma parte da turma toda aqui. Pena dessa vez que não tivemos o Giovanni, o Henrique, o Arthur e a Larissa. Nesse vídeo, nós vamos falar como você pode aproveitar para economizar na sua ceia de Natal e ainda desfrutar de um dia mágico entre famílias. Como utilizar esse dia de confraternização e ainda fazer uma ceia economizando? O famoso pavê. Não, a piadinha do seu tio não é essa não. É mais a sobremesa. Ficou uma bosta, né? Ficou. Quem não adora uma ceia de Natal com peru, batatas crocantes, sobremesas, sejam frutas, seja pudim, seja pavê, enfim. No entanto, como não cair em armadilhas e ainda fazer uma ceia muito legal e economizando? Alimentar os parentes famintos pode ser algo um pouco caro. No entanto, de acordo com uma pesquisa realizada pela revista britânica The Economist, eles montaram uma cesta de Natal com os produtos típicos que nós utilizamos na nossa ceia. Tal como a ceia aqui da família economicamente. Quando eles fizeram essa avaliação da evolução desta cesta de produtos ligados ao Natal, eles perceberam que esta cesta teve uma evolução de preços superior ao crescimento salarial. No entanto, os presentes, eles que representam cerca de 70% dos nossos gastos durante o Natal, cresceram num patamar inferior ao do crescimento dos preços dos produtos da ceia de Natal. Eles cresceram desde 1987, pelos dados da The Economist, apenas 13%. Apesar das informações levantadas pela The Economist mostrarem que o Natal está ficando mais caro, vamos olhar para os dados da terra tupiniquim. No Brasil, de acordo com as informações levantadas pelo IBGE, os preços do abacaxi, desde janeiro de 2012, tiveram um aumento de quase 60%, assim como a nossa querida Alvinha. Imagine, desde janeiro de 2012 até agora, novembro de 2018, esses dois belos produtos da nossa ceia aumentaram quase que 60%. Agora vamos falar de um produto que todo brasileiro gosta, a nossa velha e querida cerveja. Ela que no período em que nós estamos analisando, de janeiro de 2012 a novembro de 2018, teve um aumento de quase 60% nos preços da nossa querida cerveja. Por outro lado, se você não for comprar um peru, mas for comprar o substituto próximo dele, que é o frango, ele cresceu 42% no mesmo período. E o mais interessante, ele está mais barato do que o último Natal. Agora vamos falar de algo que toda criança adora. Os brinquedos, eles tiveram um aumento de preço no período em que nós estamos falando de apenas 35%. Ou seja, eles cresceram menos em termos de preço do que os produtos da nossa ceia de Natal. Se vocês avaliarem ao longo desses três gráficos... Três e fiz dois aqui. Se vocês avaliarem, dentro dos três gráficos em que comparamos a evolução dos preços, destaca-se o gráfico das frutas. O que há de interessante neste gráfico? Há uma variabilidade de preço muito maior. Evidenciando o efeito de sazonalidade. Nós não temos esses produtos típicos todos os meses disponíveis para o consumo em função dos períodos de safra e entre-safra. Diferentemente de quando a gente olha para o efeito lá dos brinquedos e também da cerveja e do frango. Onde eles seguem num ritmo de crescimento, mas não tanta variabilidade quanto as frutas. Você percebeu que o preço dos nossos queridos itens que fazem parte da nossa ceia de Natal, eles estão aumentando. E o Natal é uma época super cara do ano. Nós vamos agora apresentar para vocês três dicas para economizar durante a ceia de Natal. Primeira dica, planeje com antecedência. Esta é a regra de ouro para você que está pensando em economizar na sua ceia de Natal. No entanto, é necessário que você primeiro faça uma lista de todos os produtos que você irá precisar para a sua ceia de Natal. E mais do que isso, é importante se atentar ao seguinte, tenha um orçamento simples e uma ceia de Natal que também seja simples. Não é necessário pensar numa ceia que esbanje produtos ou esbanje alimentos. É importante que você utilize produtos locais, frescos e principalmente da própria época. Além disso, decida antecipadamente quanto você está disposto a gastar com a sua ceia de Natal. E aproveite para fazer o pagamento no supermercado das suas compras em dinheiro. Lembre-se lá da economia comportamental, que nós damos muito mais valor quando pagamos em dinheiro do que quando pagamos com o cartão de crédito. Segunda dica, peça para os seus convidados trazerem um prato. Pode soar como trapaça, mas uma ceia comunitária pode ser algo muito interessante, legal, divertido e, além de tudo, econômico. Todo mundo tem um prato de Natal preferido. E por que não pedir para os seus convidados trazer esse prato e, além disso, incorporar a sua ceia, aproveitando para que, durante a ceia, cada um possa discutir e, além disso, apresentar as suas ideias de como fez aquele prato. Não se esqueça, nessa dica, é importante que você coordene com todos os seus convidados o que cada um irá levar, porque, desta forma, você provavelmente evitará que apareça meia dúzia de pessoas com saco de pão. Terceira e última dica, invada a sua dispensa. Antes de ir ao supermercado e achar que você precisa iniciar uma compra ou até mesmo a sua ceia de Natal do zero, verifique os seus armários, a sua dispensa e até mesmo o seu freezer. Provavelmente você encontrará alguns produtos ou sobra de alguns produtos que você já tem e pode utilizá-los na sua ceia. Desta forma, economizará e evitará desperdício. Aliás, falando em desperdício, Escolha o seu peru com sabedoria. Isso mesmo, se você é aquela pessoa que adora comer sobras do Natal até o Ano Novo, compra um peru grande. No entanto, se você quer evitar desperdício, compra um peru menor ou até mesmo um frango. Juventude, você percebeu ao longo deste vídeo que a ideia é não estourar o seu orçamento com a ceia de Natal, mesmo que você esteja alimentando uma multidão. Planeje com antecedência a sua ceia de Natal. Compre os alimentos, cozinhe-os, utilizando inclusive aqueles produtos que você caçou que estavam perdidos no seu armário e faça uma ceia simples, porque muito mais importante do que uma ceia pujante e enorme é o prazer e a festividade do Natal com a sua família. Juventude, Natal é época de estar com quem você realmente se importa, seja com a sua família, seja com os amigos, enfim, esta é a mensagem de toda a família economicamente. Mais uma vez, queria agradecer a vocês que acompanharam o canal durante todo este ano. Ano que vem tem muito mais. Mande seus comentários, dúvidas, sugestões e principalmente, mande seus comentários colocando o que você gostaria de ver aqui no Economicamente em 2019. Que vocês tenham um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e a gente se encontra aqui. Esta é a mensagem com muito carinho de toda a família economicamente. Valeu! Hoje, a ceia da família economicamente. E aí? Fala o quê? Pena hoje que não tem a dupla sertaneja Jean e Giovanni. Não, errei. É Henrique e Giovanni. De onde eu tirei Jean e Giovanni? Está saindo ali ou o abacaxi está cortando ela? Está só a minha cabeça. Sempre tem aquele primo-parente que não vai na ceia. É o caso do... Eu não lembro. Henrique e Giovanni. Eu estou mais baixa que a Isa. Qual a posição da Isa? É a cara. Ah, tá. Me choca. Ei! Fui falar junto, desculpa. Devia até falar todo mundo junto. Todo mundo, economicamente. Pronto. 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 Obrigado.